Com cada vez mais adesão por parte das escolas, o projeto Kit Fun da Fundação Benfica continua a provar que a brincar também se aprende. Desta vez foi a escola básica Loro Arthur que abriu as portas ao ensino de valores. Através de um vídeo com figuras como Eusébio, Mário Wilson ou até Telma Monteiro, os mais novos são apresentados a termos como responsabilidade, superação ou respeito. Valores que antes eram apenas palavras, mas que passam a ser conceitos a pôr em prática. Uma iniciativa muito bem recebida pela escola. Esta escola, à semelhança de muitas outras, inscreveu-se no nosso novo projeto Kit Fun na Educação para Valores e é isso que temos vindo a fazer neste ano letivo, que é passar os valores importantes, como a responsabilidade, a solidariedade às crianças do primeiro ciclo de todo o país. Tem sido muito positivo, como tem sido muito falado entre os professores e as crianças e os familiares, que esta é uma atividade lúdica, mas também muito pedagógica, ou seja, um insuflável desta natureza, a atividade desportiva, a colega que também dinamiza a parte pedagógica, é muito importante para eles e eles reconhecem isso. Portanto, nós tivemos conhecimento que a Fundação Benfica tinha este tipo de atividade e procuramos sempre também sair um pouco das paredes da sala de aula e foi nesse âmbito que, através da disciplina da Educação para a Cidadania, resolvemos trabalhar os valores e foi por aí que nós contactámos o Benfica e é com grande satisfação que os temos cá. E a brincar, estas lições ajudam a falar de temas sérios que os alunos não esquecem. Eu estou a achar muito boa porque estamos a aprender como conquistar os nossos valores. E que valor é que tu mais gostas destes que tu o aviste esta manhã? Responsabilidade. Porquê? És um menino responsável? Sou. Porquê? Porque de manhã arrumo a minha cama, às vezes, depois tomo banho sozinho. Sou responsável nas coisas que faço. Aquilo que tu aprendeste aqui, achas que vais aplicar na tua vida? Como? Sim. Como é que achas? Sendo responsável e tendo os outros valores. Estamos a aprender muitas coisas novas que não sabíamos. Então o que é que tu não sabias que já aprendeste? Os valores. Então qual é o teu valor preferido? Excelência. Porquê? Porque quero sempre ser excelente. Queres ser excelente em quê? O que é que tu gostavas de ser quando fosses crescido? Futebolista. E por falar em excelência, até os menos dotados para o desporto não dispensaram exercício físico e superaram-se eles próprios numa manhã em que a alegria também não faltou. Pues por favor. Vamos lá.